Unidade de pronto atendimento dos bancários, mas depois foi transferido para o Hospital Santa Isabel. Ele estava com muitos problemas respiratórios. Ainda de acordo com a direção da Vila Vicentina, esse idoso tinha histórico já de doenças respiratórias e que ele fez o exame para detectar a Covid-19. Mas olha só, dia 20 de maio, ele fez o exame. Hoje é dia 28 de maio e ainda não existe o resultado do exame desse idoso. Se passaram aí pelo menos oito dias e esse idoso que morreu, a gente ainda não tem a confirmação se ele contraiu ou não a Covid-19, apesar de apresentar os sintomas da doença. Ele ainda é considerado um caso suspeito. Vale lembrar que na Vila Vicentina, 14 pessoas estão com a suspeita da Covid-19. Fizeram testes, mas ainda não saiu o resultado. Então, são oito idosos nessa condição e seis funcionários. Vale lembrar que nós já tivemos problemas dessa natureza na ASPAM. O Lar da Providência também já registrou o caso suspeito da Covid-19 e o Instituto São Vicente de Paulo em Campina Grande. É uma situação muito preocupante porque a maioria desses idosos já tem outras doenças, como diabetes, hipertensão. A própria idade avançada já debilita muito o idoso. E quando vai a presença do coronavírus para dentro do abrigo, é realmente muito preocupante. Mas não podemos deixar de falar também sobre a esperança, sobre os números de pessoas.